Depois do recebimento de dezenas de cartas, a CDL Joaçaba divulgou o casal vencedor da promoção Viagem de Amor, realizada em parceria com o SBT Santa Catarina. Os resultados foram positivos, pois além de a população receber de forma carinhosa, a promoção impulsionou as vendas no dia dos namorados. Foi acima da expectativa em torno de 8% as vendas dessa semana, não só no dia D, no dia 11, mas também toda semana o comércio se movimentou muito bem. E foram várias cartas que a gente recebeu, o comércio todo recebeu. Durante toda a semana, as lojas convineadas receberam as cartas com as mais diferentes histórias de amor. Em meio a tantas, uma delas chamou a atenção da comissão julgadora, a carta escrita por Elisiane, contando uma história que já dura 17 anos. Eu disse, olha que legal, a minha história começou num circo, a gente começou a namorar em um circo aqui de Joaçaba. Então, olha, tem tudo a ver e tal, quem sabe você ganhe, e aquilo ficou me motivando para fazer a carta. Então eu resolvi fazer surpresa. Eu escrevi a carta por conta própria, sem que meu marido soubesse, e deixei na loja então para a promoção. O casal irá viajar ainda nesse final de semana. O presente surpresa não poderia ser mais agradável. Foi muito legal, muito gratificante a gente saber que a história da gente resultou a isso, a esse prêmio. Então a gente vê que foi uma história legal, uma história bonita e que vai continuar por muito tempo. Agora é só curtir, aproveitar bastante o fim de semana.